Oi gente, eu vou estar ensinando pra vocês como montar esta caixa organizadora de sapatos. Só pra vocês verem aqui como ela é prática, basta você abrir e você coloca o seu par de sapatos aqui dentro. Isso daqui é perfeito pra você deixar seus sapatos organizados sem deixá-los espalhados. Mas vamos logo aqui pegar uma caixa. A caixa vem desse jeitinho aqui, eu vou estar tirando aqui da embalagem, vocês vão ver que é super simples. Lembrando que é vendido a unidade, então você consegue comprar essas caixas organizadoras para sapatos por unidade. Mas querendo ou não, acaba saindo mais barato se você comprar uma quantidade maior, até por causa do frete. Esse produto é vendido na Shopee, inclusive o link está aí na descrição. Lembrando que a gente não ganha nada com esse tipo de indicação, é meramente informativo, então fique à vontade pra verificar outros modelos. E conforme a imagenzinha aqui, veja que é uma caixa organizadora, na qual existem diversas cores, evitando que seu sapato, ou seja lá o que for, fique à exposição, caindo poeira, entrando insetos. E aqui nessa caixa organizadora tudo fica bem mais cli, limpo, e você acaba não tendo estresse com limpeza de sapatos semanalmente ou mensalmente. E frisando aqui, conforme forma na imagem, dependendo da quantidade que você compra, você ainda pode encaixar uma caixa sobre a outra ou pelas laterais, isso aqui é muito bacana. São plugáveis, né? São plugáveis. É, são plugáveis. O plugue dela acontece justamente aqui na tampa, vocês podem ver que tem umas dobrinhas, umas entradas. Então é aqui que você vai conseguir fazer o encaixe. Mas vamos mostrar aqui como monta, pra vocês terem ideia, o material dessa caixa é aquele material de pasta escolar, sendo aquela pasta não tão firme, aquela pasta um pouco mais mole, posso dizer assim. Maleável, né? Maleável. A caixa vem desse jeito. A gente vai começar aqui nessas dobrinhas, ó. Semelhante a uma caixa de sapato. Semelhante a uma caixa de sapato. O foco é fazer uma caixa de sapato, literalmente. E ela já vem com as marcações, então você vai só realmente firmando, fixando essas marcações. Como vocês podem ver aqui, praticamente eu já montei a estrutura da caixa, né? Agora vamos aqui pra parte de trás, que vai ser o fundo da sua caixa organizadora. O que vai dar alicerce é mais aquela moldura mesmo. Você vê aí que tá um pouco mole, molenga, mas não se preocupe, porque a partir do momento que encaixar aquele quadro ali, vai ficar mais fácil pra você verificar a dureza, né? É, realmente ela é um material flexível. Vocês podem ver que ele não é um material rígido, né? Mas aqui eu tô fazendo aqui, ó, fixando as marcações. Agora eu vou estar tirando esses quadrinhos aqui, ó. Que esses quadrinhos é onde vamos fazer os encaixes. Então não se preocupe, pode tirá-lo. Pode tirar à vontade, ó. Vão vir quatro quadrinhos desses que você vai ter que estar tirando. Depois que você fez todas as marcações, você coloca essas duas partes da lateral para dentro e coloca essa daqui assim, pra ficar na mesma posição. E aqui... Tem as abas, as aletas. Você só descola também, que ela vem fixa. Quando chega aqui, ó, de muito simples. Basta, ó, dobrar e colocar por dentro das duas, ó. Vocês podem ver que é a primeira e aqui está a segunda. Em camada. Em camada. Coloquei uma... Por dentro e depois a outra. Depois a segunda. Bis. Bis do outro lado. Coloquei uma... E depois a segunda. Pronto. Ah, e você pode estar se perguntando. E se eu não tiver colocado nas duas, você consegue ver virando a caixa. Observe, aqui não pegou nas duas, ó. Então eu vou aqui por dentro. Não sei se vai ficar bom pra vocês, ó. E coloco. Que é exatamente as abas, né? Aqui vocês conseguem ver um lado com os dois lados que você conseguiu plugar. E aqui, ó, quando está só com um lado. Não é interessante deixar assim porque a caixa não fica totalmente montada no fundo. Então eu vou colocar aqui o outro lado. Tá aí com o dedo passando entre as duas abas internas. Deixa eu só virar aqui pra facilitar. Pra ter uma melhor posição, né? Pronto. Ó. Montadinha os dois lados. Top. Agora o que vai dar sustentabilidade pra essa caixa é a moldura. A moldura. Que é justamente a tampa, né? Que é a gavetinha. Aqui vai ter umas pequenas marcaçãozinhas. Basta você colocar pra dentro. Você tem três lados. Aqui eu estou com a tampinha. Que é um formatinho de uma maçã engraçada. Aí não importa a posição que ela vai abrir. Não importa. Eu vou estar abrindo aqui só pra poder facilitar quando colocar. Porque aqui, ó, virando ela do lado avesso, vocês vão ter que ter essas laterais, essas profundidades. É justamente nesse espaço aqui da moldura que o plástico aqui, que no caso a caixa, vai ter que entrar. Então pra facilitar, eu abro. Ó, eu vou colocando assim. Aqui é que dá um pouquinho mais de trabalho. É, por quê? Porque como a caixa ela é mole, você tem que ir fixando. Encaixando. E encaixando. Mas é só ter um pouquinho de paciência que tudo dá certo. Ó, encaixando aqui. Pronto. Por dentro. Depois que você consegue encaixar as laterais, pronto. Não sei se vocês notam aqui, ó. Vocês conseguem ver que ela entrou, ó. Perfeitamente, ó. Porque aqui tá a pastazinha azul por dentro. É, aquelas abazinhas que você bota pra dentro. Ela vai servir exatamente pra entrar aqui nessa área. Exatamente. Pronto. Aqui, ó. Pra vocês terem ideia, ela já tá bem firme. Você vê, ó, que a caixa já não tá mais tão maleável. Ela, de fato, agora parece uma caixa de sapato, né? Sendo que, claro, aberta por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, pois ajudará bastante aqui no crescimento do canal. E deixa aquele super like de apoio às nossas atividades. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso aí. Obrigada e tchau, tchau.